Vamos falar de um outro assunto muito importante. Apesar de comum, muita gente pensa que isopor não pode ser reciclado. Uma empresa de Joinville tem mostrado o contrário e reaproveitado toneladas desse material. Essa reciclagem ajuda o meio ambiente, além de gerar emprego e renda. A Tabata Porte e o cinegrafista Tiago Bonin visitaram o local e vão mostrar pra gente várias curiosidades bem interessantes e a gente vai conferir juntos. Ele está presente no dia a dia de muitas pessoas. Serve para armazenar alimentos, bebidas, medicamentos, acondicionar eletrodomésticos e até para compor equipamento de proteção. Por ano, são consumidos cerca de 2,5 milhões de toneladas de isopor em todo o mundo. No Brasil, o consumo é de quase 37 mil toneladas. O levantamento é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um terço de todo o EPS, ou poliestireno expandido, como é chamado, consumido no país, é reciclado por essa empresa, localizada no distrito de Pirabeiraba, no norte de Santa Catarina. Desde 2007, 48 milhões de quilos do material já passaram pelo processo. A primeira utilização desse material para proteção e acondicionamento cresceu muito porque ele realmente traz propriedades que condizem com o produto que ela está embalando. Eletroeletrônicos, linha branca, todos esses produtos frágeis. Uma embalagem feita com isopor realmente é uma embalagem mais eficiente, mais leve e que realmente protege o produto do nosso cliente. 98% do isopor é formado por ar e os outros 2% são poliestireno. Por isso, o EPS é tão leve. Com tantas variações e formas de utilizá-lo, é comum vê-lo jogado no lixo orgânico. O que muita gente não sabe é que o isopor é um tipo de plástico, assim como o PET, 100% reciclável. Por isso, nas lixeiras de coleta seletiva, deve ser descartado o limpo no cesto vermelho, destinado aos plásticos. Se descartado no lixo comum, pode ser encaminhado ao aterro sanitário. Com o descarte correto, o material pode ser reciclado e contribuir com áreas industriais e profissionais como essas, podendo voltar como matéria-prima e se transformar em diversos objetos, como esses aqui, rodapés, rolo para esparadrapo, cabide, vasos, copos e até réguas. É fundamental para a gente obter a circularidade do plástico e outros materiais recicláveis também. A fábrica produz, joga essas mercadorias, essas embalagens para o mercado, o consumidor, volta através de cooperativas ou empresas de gestão de resíduos, volta para cá, onde a gente faz a reciclagem e reintroduz de novo no mercado como matéria-prima reciclada. Mas nem todo mundo faz o descarte correto e conhece os impactos ambientais que esse tipo de atitude pode causar, já que o tempo de decomposição é indeterminado. Todo material que a gente consome e não destina adequadamente vai acabar interagindo com o ambiente de alguma forma. Então, o isopor é considerado um material inerte. Então, ele não vai emitir gases tóxicos, ele não vai gerar corrosividade, enfim, problemas assim com o ambiente. Mas é uma matéria-prima que, voltando para a indústria, pode ser reutilizada nos processos industriais e que, se é descartado incorretamente, eventualmente pode entupir um bueiro, pode acabar sendo confundido com o alimento por algum animal. Então, assim, todo material que a gente utiliza, não só o isopor, e que pode ser reciclado, ele deve seguir para a reciclagem porque a gente vai estar eliminando aí um foco de impacto ambiental, né? Fernanda faz parte do projeto Isopor Amigo, que desenvolve ações de educação ambiental em escolas e empresas com palestras e instalação de ecopontos. Desde 2020, o programa coletou mais de 600 quilos de embalagens e encaminhou as cooperativas de reciclagem. A gente fala que sustentabilidade, ela tem um tripé ambiental, social e econômico. E a reciclagem, ela contribui positivamente para todos esses aspectos, né? Então, do ponto de vista ambiental, eu estou eliminando ali um impacto ambiental negativo da interação dos resíduos em geral com o meio ambiente. Do ponto de vista social, contribui para a geração de emprego ou de renda, porque a gente tem todo um sistema de coleta, de segregação desse material, depois de venda desse material para a indústria. Então, estou contribuindo com o aspecto social e a questão econômica, né? Porque daí eu consigo eliminar ou diminuir a extração de matéria-prima virgem, consigo incorporar esse reciclado, consigo fazer com que os produtos venham com esse apelo ambiental. Então, isso também gera valor no mercado industrial, né? Matéria é super importante. Com isso, a gente, né, cria uma verdadeira cadeia. Tem a indústria que produz, esse produto é vendido, utilizado de determinada maneira e depois vai para onde, né? O isopor é um desses materiais que ele é descartado com muita frequência, né? Você compra ali uma geladeira, uma TV nova, sempre vem ali aquela beiradinha de isopor. E muita gente não sabe, confesso que eu também não tinha essa dúvida se poderia reciclar ou não. A matéria esclareceu super bem. E é importante, né, reforçar a importância de você separar, né, na hora de descartar o seu lixo. Do lixo orgânico, do lixo reciclado. Sou da ideia de que deve passar uma aguinha, né? Se for aquela embalagem com leite, com algum tipo de líquido, passa uma aguinha. Até porque se vai lá para aquela caixinha, lá no seu prédio, na sua casa, o pessoal que trabalha com reciclagem já vai pegar limpinho, não vai ter bicho em redor. Então, assim, a gente contribui para gerar mais renda e com isso a cadeia só aumenta.